A gente começa repercutindo os acidentes na região, né? No Nordeste Mineiro, um motorista perdeu o controle de um automóvel e bateu contra um caminhão na MGC 418. É, os dois veículos foram parar no acostamento. Olha lá o resultado final, ó. O condutor do carro morreu. É isso que é triste, né? Quando a gente vê a imagem, fica pensando o que vai vir na sequência. Tá falando resultado morte, né? O caminhão até virou lá, ó. Ó, uma mulher e uma criança ficaram feridas e foram socorridas pelo SAMU. Deixa eu chamar o Fantônio Peço pra ele contar. Fantônio, eu passei recentemente na 418 e o piso dela tá todo trocado, o asfalto. Mas eu vi que não finalizaram ainda, né, toda essa reforma. Alguns pontos estão até sem aquela sinalização de chão, de pista. Mas não é o fato de estar o asfalto zerado que a gente pode aventurar nela, não, né, Fantônio? Bom dia pra você. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa semana a todos. Nicomédias, esse acidente aconteceu na MGC 418, próximo ao distrito de Pedro e Versiane, a 32 quilômetros aqui de Teoflotone. Segundo informações, o motorista, ele, o motorista do automóvel, ele deslocava no sentido Nanuque até o Flotone quando bateu contra esse caminhão. A informação é de que o motorista do automóvel, de cor branca, ele perdeu o controle do veículo, invadiu a faixa contrária, atingiu o caminhão. O motorista disse que foi surpreendido com o automóvel na direção dele e não teve como evitar o acidente. Na pancada, a violência foi tamanha que os dois veículos saíram fora da pista e o impacto foi maior no lado do motorista do automóvel. Chegou a arrancar a porta do lado dele, Nicomédias. Ele morreu. Esse motorista tinha 30 anos e, segundo a mulher que estava com ele dentro do carro, junto com a criança que tiveram ferimentos leves, ele fez uso de bebida alcoólica, Nicomédias. A polícia também pontuou isso. Ele fez uso de bebida alcoólica e não se sabe qual o efeito desse item nesse acidente. Com relação à sinalização, a MGC 418 está passando por uma reforma completa há mais de 30 anos, que não era reformada. Falta a sinalização, mas Nicomédias, isso não é o suficiente para que as pessoas percam a referência. Existem realmente algumas formas das pessoas se posicionarem, mas desde que respeita os limites de velocidade, também a chuva é um fator que influencia muito no quesito da dirigibilidade. Então, é praticar os preceitos da direção defensiva Nicomédias para evitar acidentes. É, eu passei ali, né, Fantônio? É o que você está dizendo. Às vezes, também colocando lá no aplicativo do mapa, né? A pessoa consegue memorizar o traçado da pista, para onde que a pista vai, né? Isso ajuda um pouco, mas a gente lamenta essa morte. Agora, quando fala de embriaguez, aí já é para aborrecer, né, Fantônio? Porque a gente tem falado constantemente disso aqui, campanhas são feitas pelas polícias, militar rodoviário, rodoviário federal, por órgãos aí do SESC, Senat, Sistema S, e outras tantas entidades que fazem campanha de conscientização, né? Se beber, não dirije. É, fica comprovado isso, é para aborrecer, né?